Sente-me do céu Fácil de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu pai Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Sente-me do céu Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada muda em ti É uma chama acesa Uma estação Uma primavera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Rolou um pagode Ladi Foi super maneiro Que houve por lá José Carioca Tocava o padeiro Era um partidero Que lhe avançava O bebê que tocava A guitarra E o batozono Do seu cavaquinho A galera chegando O bato que rolando O general sacudindo O bebê que brilha Então É um dança Perguntando Eliza para cá E buscar E o cauda E o cauda É baixa E a raça E o cauda Deus Mirlいただ Vasco Todo mundo que foi É o pagode Da diva Cantões E são vão Sorparados Perguntando Em zij Braga O batozono Chegou quando Fui um, soltou todo o seu banco, não foi brincadeira O primo Castão veio de veste sala E a pagadeira de fogo, a bandeira É o tal de mim, é especial E o tal de uma igreja pra lá Todo mundo que foi ao pangórdia E o tal de uma igreja pra lá É o tal de mim, é especial E o tal de uma igreja pra lá Todo mundo que foi ao pangórdia E o tal de uma igreja pra lá É o tal, é o tal de uma igreja pra lá E o tal de uma igreja pra lá Todo mundo que foi ao pangórdia E o tal de uma igreja pra lá E o tal de uma igreja pra lá A Tuna Matata É lindo dizer A Tuna Matata Se vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é dizer Isso é viver É aprender A Tuna Matata Se vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender A Tuna Matata 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 Come on! Viva essa! E a próxima pro G! Escolhiva! G! Obrigado.